Vamos que vamos! Questão 99 Em uma colisão frontal entre dois automóveis a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos à força Pensando na segurança do seu produto o fabricante automóveis realizou testes em cinco modelos diferentes de cinto Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundos de duração e os bonecos que representam os ocupantes foram equipados com acelerômetros Oh meu Deus, o que mede o acelerômetro Esse equipamento registra o módulo da desaceleração do boneco em função do tempo Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo Então o gráfico agora é a aceleração em metros por segundo ao quadrado versus o tempo em segundos Qual o modelo desse que oferece o menor risco de lesão interna ao motorista? Olha, um dos cintos foi o... Outro, né? Claro que já que força é igual a massa vezes aceleração, se é a mesma massa para ter a menor força, eu desejo a menor aceleração Portanto, o cinto campeão é aquele que tem a menor aceleração máxima Certo? Que é o cinto, deixa eu dar uma olhada Que são pontinhos, o gráfico são pontinhos na verdade E o cinto cujo gráfico são pontinhos é o cinto número 2 E isso está na letra B Certo? Então era só olhar a menor aceleração possível Menor aceleração máxima possível Beleza? Bem light, né galera? Um beijo, até logo! Um beijo, até logo!